Sabe quantos bilhões foram colocados até agora para comprar deputados e senadores? Dinheiro extra. Mais de 13 bilhões. As emendas. As emendas PIX. Emendas PIX. A emenda normal. 13 bilhões. As emendas normal. Que mudaram de nome agora, né, deputado? Chega na ponta. Eu, por exemplo, recebi emendas. E estou colocando, estou acompanhando, estou vendo. Mas essa emenda que eu recebo, eu tenho que prestar conta dela. Antes vai um projeto, antes vai com a empresa. Está certo? É uma burocracia correta, enorme. Certo? Emenda PIX, não. Emenda PIX chega para mim e diz, olha, Meira. Você vai votar com a gente. Está aí 5 milhões na sua conta agora. Está certo? Vai mandar para que prefeitura? Eu ligo. Cardinal, prefeito do Recife. Cardinal, mande aí, está certo? Qual é? Onde você quer botar? Sim, no telefone. Vou mandar agora para você, para a sua prefeitura, Cardinal. 5 milhões. Depois você diz como é que vai gastar. Essa é a verdade. É uma vergonha. Está certo? Ou se fala... É desse jeito que eles compram deputados? É desse jeito que compram e tem vários comprados. Inclusive 5 deputados federais que a gente expurgou do PL. Que foram voltados com a bandeira Deus, Pátria, Família, Liberdade. Jair Messias Bolsonaro, quando chegou no Senado, quando chegou na Câmara, se vendeu de imediato. Está certo? São recordistas. É muito dinheiro. Tem um lá do Ceará que já recebeu já, está certo? Por fora de PIX, quase 300 milhões de reais. Amigos, isto é uma vergonha. E é essa a verdade. Doe em quem doer. Tem que se passar limpo o Brasil. Tem que se respeitar o dinheiro suado do povo brasileiro. E tem que se entregar, sim, segurança pública, saúde e educação. Isso é que é o dever. Isso é que é importante para o povo brasileiro.